A história de um terrasgado que parece não ter fim, assemelha-se de alguma forma à África. Estamos, no entanto, no Alentejo, junto à Serra do Mendro, uma das linhas de fronteira entre o Alto e o Baixo Alentejo. Apaixonados por safaris africanos, Sofia e Filipe também se apaixonaram por esta herdade. Por isso, não foi assim tão difícil trocar o porto pela vidigueira para fazer da produção de vinho e do enoturismo modo de vida. Não chega a gostarmos daquilo que fazemos. Acho que temos que nos identificar, de facto, com a zona onde estamos. E nós adoramos o Alentejo os dois. Gostamos do clima, gostamos das vistas, gostamos do sol que o Alentejo tem. A minha avó era daqui, isso no meu caso também ajudou. Mas, de facto, acho que é isso. Acho que não chega só a gostar daquilo que fazes. Tens que, de facto, todos os dias, identificar-se com o sítio onde estás. E nós gostamos muito do Alentejo. Somos os amantes da África e, portanto, se calhar também pelo Alentejo também ter algumas parecenças, se não muitas, com a África. Se calhar também foi isso que nos fez abraçar este projeto. Tal como num bom safari, bicharada também não falta por aqui. A herdade do sobroso é generosa na dimensão e também procura ser bondosa quando o assunto é a biodiversidade. A herdade do sobroso são 1.600 hectares. Estamos, precisamente, na transição entre o Alto e o Baixo Alentejo. Portanto, para lá temos o Alto Alentejo e aqui, nas minhas costas, temos o início do Baixo Alentejo e da Planície Alentejana. Temos, de facto, aqui uma grande influência, sobretudo do rio Guadiana. Temos uma frente de 3 km de rio e que tem uma presença muito forte aqui na herdade do sobroso, quer a nível da fauna, quer a nível da flora. Nós temos o privilégio de tomar conta de uma área destas, portanto, e de sermos responsáveis, nomeadamente pela parte animal que habita aqui durante todo o ano. E, portanto, não nos compete estragar, compete nos cuidar. E é isso que nós fazemos durante todo o ano. Propostas de anoturismo à confortura. Para lá do alojamento, o sobroso proporciona um conjunto de atividades capaz de agradar a todos. Fizemos uma prainha fluvial, de facto, onde as pessoas podem tomar banho, podem andar de caiaque, podem observar as aves que vivem ali. Temos, de facto, as atividades, temos tudo ligado ao vinho, portanto, fazemos os wine tours, fazemos as provas de vinhos, fazemos os cursos, mas depois também temos todas as atividades ligadas à natureza, como é os passeios de balão, os passeios de barco. Fazemos também programas de ski, aquático, passeios de bicicleta pelas vinhas. Mas acabamos por ter um leque abrangente de atividades para quem não quiser só ficar a ler um livro e a beber um vinho. Portanto, acabamos por ter depois uma outra oferta, até mesmo pensada, também para famílias. No que respeita aos vinhos, na herdade de sobroso, os 60 hectares de vinhas estão concentrados nas imediações do Rio Guadiana. O perfil procura a frescura em detrimento da sobrematuração e a casta tradicional da zona, o Anton Vaz, é disso um bom exemplo. De facto, e pegando no Anton Vaz, que é um exemplo muito, muito bom, é a variedade de uva originária da Vidigueira, hoje em dia a variedade de uva branca mais plantada pelo Alentejo. Tem essa característica de estar muito bem adaptada ao clima. No entanto, nós temos de perceber muito bem como é que a variedade funciona, fazer um trabalho muito intenso na vinha, uma decisão de vendima muito bem apontada para tentarmos extrair ao máximo todo o potencial aromático da variedade, sem cairmos numa maturação exagerada, que depois poderia traduzir em álcools elevados e alguma falta de frescura que, por vezes, se encontra. E, portanto, particularmente o Anton Vaz está plantado nos terrenos de argila com calhau rolado, precisamente para tentarmos extrair boas maturações, mas com muita mineralidade e que tentamos transportar isso depois para os vinhos que produzimos. Aos vinhos alia-se a gastronomia, porque no Sobroso também há um restaurante de matriz tradicional. O resto, bom, o resto é paisagem. E que paisagem! O Alentejo é um alentejo imenso e com muitas realidades diferentes e distintas. Nós temos a sorte de viver e de trabalhar e de explorar a cidade de Sobroso aqui na Vidigueira, que é muito particular nesse aspecto. O próprio enquadramento paisagístico aqui na Serra do Mendo, que é a serra que faz precisamente a divisão do alto com o baixo Alentejo nesta zona do território, e o enquadramento com o rio Assolo, realmente faz aqui um lugar mágico, digamos assim. E é a luz, a luz, o sol, esta semelhança quase que à África, aos horizontes abertos, que dão um gosto especial. Herdado do Sobroso, um sonho que se vive e respira no Alentejo. Aperto do Sobroso, um sonho que se vive e respira no Alentejo.